Estou aqui também com a Joana, que esteve aqui ontem, na primeira noite, de milagres aqui nesse lugar e certamente tem algo especial para contar para nós, que Deus fez na sua família, né? Ela, desde que ela nasceu, a partir dos seis meses, ela tem tido constantemente as infecções intestinal. Mas, assim, vai e volta, né? Dois, três meses, volta de novo. E eu creio que ontem o Senhor Jesus curou ela, que ela estava bem ruim, teve até no hospital esses dias. Eu creio que o Senhor curou ela, que hoje ela já está bem, em nome de Jesus ela não vai ter mais. Hoje, durante o dia, a irmã pode ver que ela estava melhor. Graças a Deus, graças a Deus, bem boa. E o nome de Jesus é glorificado. Amém, glória a Deus. Vamos ver o vestido dela aqui, ó. Ela está com sono. Ela está com soninha. Ela está com soninha, a Valentina. Tá bom, amém. Deus abençoe. Agradecemos a Deus. Obrigado, irmã Vilma. Amém. Deus abençoe. Aí, então, mais um relato, irmã, que recebeu esse grande milagre para a sua família, sua filha que estava sofrendo com esse mal, mas, certamente, Deus operou. E aí, então, mais um relato, irmã, que recebeu esse grande milagre para a sua família.